Angry Birds Star Wars do Nintendo Wii é o mesmo jogo lançado para as demais plataformas. As mesmas músicas, os mesmos gráficos, o mesmo gameplay. Acho que uma das maiores diferenças está no controle e na sua definição. Porque no Wii você joga 480p, enquanto as outras versões você encontra a 720p, a 1080p. Assim que comecei a jogar eu notei logo de cara que eu não ia ter nenhum tipo de problema com loads. Por quê? Porque quando eu jogava no celular, ele demorava para carregar, antigamente, porque precisava ter uma internet boa e às vezes até travava e isso era muito chato. Aqui por se tratar de um jogo de console, ele já vem completinho, sem nenhum tipo de anúncio e muito menos com microtransações. Ou seja, esse jogo é casquimbeiro do começo ao fim. Você não vai contar com nenhum tipo de booster para elevar seu personagem ou algum tipo de habilidade extra, como tinha nos dispositivos móveis. Aqui você só pode contar com o Power Up da Millennium Falcon e com as habilidades dos personagens famosos do Digital Wars, como o Luke, o Han Solo, o Obi-Wan. E você precisa ser bastante preciso na hora de executá-los. E por falar em personagens, você também pode escolher jogar no modo cooperativo ou multijogador. Pelo fato do jogo não rolar microtransações e não ter nenhum tipo de booster especial que te faça passar mais rápido dos níveis, o jogo fica bem mais difícil que na versão do celular, fica mais longo e com o tempo ele vai cansando bastante. Confesso para vocês que já estou jogando esse jogo há bastante horas. Mas confesso que desse jeito se encaixa perfeitamente no meu estilo de jogador, pois para quem jogava jogo de 8-bit e 16-bit sabe do que eu estou falando. Aquele tempo sim, os jogos eram bastante casquimbeiros. Então, eu prefiro jogar o Angry Birds desse jeito, sem nenhum tipo de booster. Agora, para mim, o grande diferencial foi jogar com o iRemote. Por mais que ele seja divertido e tenha tornado a experiência com o Angry Birds bastante diferente da que eu jogava com o celular, às vezes ele não era tão preciso. E eu acho que sim, a jogabilidade do celular, o fato de você arrastar o dedo na tela, torna um pouco mais preciso. Mas o iRemote não deixa a desejar. Ele realmente tornou a minha experiência com o Angry Birds Star Wars bastante diferente. Bom, galera, por hoje é só. Essas foram as diferenças que eu pude notar até agora jogando o jogo Angry Birds Star Wars do Nintendo Wii. E eu recomendo fortemente para vocês que gostam de todo tipo de jogo de Star Wars jogarem essa versão. E principalmente para vocês que curtem bastante a primeira animação, assim como eu, do Angry Birds, o filme, que me arrancou bastante gargalhadas. Já sabe, se são novos no canal, se inscrevam, deixem um like, beijo, obrigado, postem vídeo toda semana. E eu sou o Diego, minha gente. E fui! E eu sou o Diego, minha gente.